Estamos de volta com o Pé na África e hoje conversando com a Helder Dias, que é o diretor da HDA Models, que é a maior agência de modelos negros do Brasil. E, Helder, eu estava perguntando para o Helder, quando a gente chegou no intervalo, eu queria entrar nessa coisa da relação pessoal com os modelos. Como que essa coisa, Helder é um grande profissional, mas, Helder, você também é um pouco pai, um pouco tio, um pouco... Como é que é isso que eles chegam na sua agência? Eu percebi que há uma relação... A gente está falando de amor. Há uma relação amorosa muito grande. Como é que chegam? Porque, às vezes, esses modelos, eles estão começando a fazer, eles nem fizeram isso, é um diamante bruto que você começa a lapidar. Como é que é isso? Então, a palavra amor, ela é muito pertinente nesse momento, porque eu acho que o que falta na humanidade é amor. e o amor é que nos conduz para tantas coisas boas, né? E no trabalho, ele tem que estar presente também. Então, quando a pessoa chega na agência para ser modelo, é porque ela acredita que ali ela pode ter a oportunidade tão desejada de se tornar um grande modelo. Só que, assim, tem que haver muita sinceridade, muita franqueza na hora de explicar para ele o que é e o que não é ser modelo. Então, não é só um... Para ser modelo, não é só subir em uma passarela, desfilar para lá e para cá, ir no estúdio, fazer foto e sair em uma revista, não. Tem todo um preparo. Uma questão, a questão emocional, a questão da educação, a questão da ética, da disciplina, do comprometimento com a profissão, como qualquer outra profissão, não é mesmo? Então, nós cuidamos. Se tem que pegar no pé, a gente pega no pé mesmo. A gente ensina a manusear o cabelo de maneira correta. Na maioria das vezes, elas falam que o cabelo dela é crespo e que não tem jeito. A gente mostra, assim, que tem jeito. A gente trabalha a questão da autoestima. E faz com que eles enxerguem que o caminho correto é aquele. Mas a pessoa tem que querer e permitir que a gente faça mudanças. Permitindo, tudo acontece. Aliás, Alder, essa questão da autoestima, ela é, quer dizer, na minha maneira de ver, na minha maneira leiga de ver, eu acredito que ela seja fundamental para alguém entrar na passarela. Porque os holofósitos são voltados para essa pessoa. E a gente vê todos os grandes modelos, quando eles entram, é uma luz. Para você carregar aquelas roupas, para você evidenciar aquelas coisas todas, você tem que brilhar. E para você brilhar, você tem que ter autoestima. Ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso aí. Algumas músicas que eu ouço, eu sempre falo assim, nossa, ele cantou com a alma. Ele expressou o que ele queria falar através daquela poesia. E na passarela, isso não é diferente. Então, quando o modelo, por isso que nós fazemos a distinção de perfis. Quem serve para a moda, serve para a moda. Quem serve para a publicidade, é para a publicidade. E quem é para figuração ou para ser ator, a gente vai separando. Então, quando o candidato chega na agência para ser modelo de passarela, automaticamente, ele já vem com essa essência. Só que, como você mesmo falou, de forma bruta. Então, muitas vezes, eles nem sabem que são bonitos e nem sabem que serve para tal função. E aí, a gente começa a bater um papo, conversar, ver a maneira que eles nos olham, que eles gesticulam, que eles sentam. A gente vai pegando algumas deixas, vai formando o perfil da pessoa. E a partir dali, sem que ele perceba, a gente vai moldando. Muitas das vezes, o grande problema de um adolescente, que é a maioria do contingente que nós trabalhamos, é a questão da educação familiar. Muitas das vezes, hoje, com a questão da internet, eles só querem saber de internet, de rede social. Não se preocupem em ler um livro, não procuram ir num museu para visitar uma bela arte. Enfim, eles ficam rotulados e limitados à internet. Hoje, é a internet. E aí, não desbravam outras possibilidades. E aí, a gente percebe isso quando eles chegam na agência. Não tem um conhecimento vasto de nada. Então, para a gente, é importante que se tenha esse conhecimento, para que esse conhecimento interaja nos movimentos do corpo, que o corpo fala, e que a gente possa apresentar para o cliente e dizer, olha, esse é o modelo que você está buscando, esse é o modelo que você precisa para representar a sua marca e vender o seu produto. Aí, a partir daí, sim, a coisa funciona, porque ele vai estar falando a mesma linguagem que a gente e vai interagir com o produto, com a marca do cliente, ganha o cliente, porque vai ter um bom profissional, ganha a HDA, porque vai ter um profissional preparado para atender não só aquele cliente, como todo o mercado. Nossa, me deu vontade de fazer um curso. Vamos lá. Pena que eu não tenho cara de modelo. Então, Helder, por falar nisso, nós vamos ter no terceiro bloco uma conversa com uma modelo que você trouxe. Você sempre exercita isso, leva seus modelos para o campo de ação. E quem é ela que veio? Então, a Joyce Calixto. Então, a Joyce é uma dessas testemunhas vivas do que é ser uma pessoa antes, durante e depois de se fazer um curso de capacitação de modelo e também se permitir aprender e exercitar o que foi aplicado em sala de aula e mostrar para a vida, porque o curso de modelo que nós ministramos na HDA não é só para ser modelo, é para formar pessoas, para formar cidadãos, para orientar e também a HDA deixar a sua contribuição, né? Que ser agência de modelo não é só formar pessoas, mas também o cidadão que vai ter uma vida independente de ser modelo ou não. Olha, Helder, é muito lindo isso tudo que você está falando. Temos três minutos para esse bloco, então, já que você está falando de formar pessoas, como é que essa, rapidamente, essa questão da sustentabilidade que você está fazendo, esse projeto? Ah, tá. Então, quando eu era criança, eu sempre ouvia minha mãe falar, minha avó falar, olha, o homem, ele tem que nascer, plantar uma árvore, ter filho, filho eu ainda não tenho, mas a árvore já plantei. E aí, sobre a questão do planeta, muita depredação, muita destruição e o homem só pensando em consumo, me chamou a atenção sobre a questão da sustentabilidade. Então, como eu sou estudante de moda e a moda está em mim, através da moda eu desenvolvi um projeto intitulado de aquarela sustentável, onde, através de matéria-prima, o lixo, eu crio looks, que são roupas inovadoras, contemporâneas, e, através dessas roupas, eu faço performances e intervenções em vias públicas, mostrando a moda através do lixo, para conscientizar as pessoas sobre a questão da sustentabilidade e que o lixo, o lugar de lixo, é no lixo, e que se ele não for para o lixo, a gente pode fazer moda e divertir todo mundo com bastante criatividade. É isso. Puxa vida, que maravilha. É, Helder, eu vou terminar esse bloco com você, mas vamos continuar aqui com uma modelo da sua agência, da HDA Models, né, que, na verdade, vai estar representando você ainda, a HDA Models, né. Então, pessoal, nós vamos, no próximo bloco, receber e conversar com a Joyce Calisto, que é modelo da HDA Models. O Helder nos trouxe essa criatura maravilhosa, né, que é a consequência do trabalho dessa agência de moda. Então, voltamos já, já com o Pé na África. Tchau, tchau.